E aí, manos? Mais um vídeo aí do canal. Tô com os caras aí, ó. Ô, Beigo, eu tô todo branco aqui, velho. Gabriel aqui, ó. Mauro. E aí, é nóis, só bora. A Olimps. E tá aqui uns caras aqui representando, ó. Gabriel. Ambos lá atrás. Os dois malucos. Doutor Mauro aí, ó. Salve. Representando. É nóis. Darlison aí, ó. As camisas, ficou massa, ó lá, ó. Olimps. Vira aí, vira aí. Vira aí, vira aí. O que é isso? 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 Os agachamentos Olha lá Oh my god Hoje o cara caiu do nada ali E aí 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 I'm just calling to say I 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 Oh porra amigão Desceu o front Cala a boca vocês aí, ó Tom Oh, delícia E aí, manos Estamos encerrando mais um treino aí Tá ligado? E é, nós estamos juntos A gente manda outras paradas aí E só temos a evoluir, Vivete Olimpos, porra Ele ia botar pro Rio Olimpos, porra E aí, vamos lá E aí, vamos lá